As imagens registradas por pessoas que estavam na arena de esportes mostram duas pessoas discutindo quando uma levanta a camisa e puxa uma faca e parte para cima da outra. A motivação seria uma dívida. Segundo o adolescente, ele estava na segunda-feira com uma mulher e um dos dois indivíduos que o agrediram devia um dinheiro para essa mulher. A discussão teria começado a partir daí. Essa briga que resultou em morte aconteceu próximo a essa arena esportiva que fica no Parque dos Pirineus, um bairro da região norte de Anápolis e envolveu dois jovens, a vítima, um jovem de 20 anos e o suspeito, um adolescente de 15 anos. De acordo com a polícia militar, a discussão entre os dois teria começado na segunda-feira e na terça-feira eles se encontraram aqui no início da noite. A discussão continuou. Inclusive teve até agressões físicas quando o adolescente de 15 anos sacou uma faca da cintura e golpeou a desavença com mais de 20 facadas. O jovem morreu aqui no local. O adolescente tentou fugir por essa avenida, mas ele foi contido por pessoas que estavam aqui na região. Um grupo de pessoas revoltadas com a situação tentou lixar o adolescente. Porém, um sargento do exército da reserva e um sargento da banda de música da polícia militar que estava de folga passavam pelo local, intervieram na situação e impediram que o pior acontecesse. A polícia militar chegou rapidamente para atender a ocorrência e evitou um novo crime. Ainda estávamos no local realizando isolamento quando tivemos a notícia de que um grupo de pessoas tentou também lixar o indivíduo que estava com a vítima, o amigo dele. Visto que ele foi o pivô da discussão com o adolescente, ele foi o causador de toda a confusão. Eles correram atrás dele com paus e pedras pela rua PP9, também no mesmo bairro, no Parque dos Pirineus. E se não fosse a intervenção das viaturas do 28º Batalhão que chegaram no momento em que ele começava a ser agredido, o pior teria acontecido. O local do homicídio foi isolado para o trabalho da polícia científica. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML e o suspeito, autuado em flagrante, pelo ato infracional de homicídio.